E um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher em breves lá no Marajó. Ao vivo, o repórter Marcos Onias traz as informações desse caso pra gente. Onias, boa tarde. Conta pra gente como é que tudo isso aconteceu. Natália, muito boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Bora Cidade. Pois é, é uma história ainda muito confusa, mas de acordo com as informações que nós apuramos, a vítima foi abandonada por esse suspeito que foi capturado pela polícia em uma via pública por volta das meia-noite e trinta desta última terça-feira, perdão, quarta-feira aqui no município de Breves. Mas precisamente na Avenida Rio Branco, que é a principal avenida após a saída de uma casa de show. Com base em informações de testemunhas, a polícia então chegou no encalço desse suspeito, capturou ele que a princípio negou ter cometido esse crime, mas segundo informações ele estaria com a vítima. Ele foi encaminhado para a delegacia do município de Breves, onde nesse momento está à disposição da justiça. A nossa equipe de reportagem foi ainda pouco até a delegacia da mulher que está investigando esse caso. A vítima que ficou ferida, ela foi encaminhada para a UPA 24 Horas, a unidade de pronto atendimento, onde recebeu o atendimento médico. Com base em informações no que a escrivante plantão passou pra gente, ela fugiu agora pela manhã da unidade de pronto atendimento, sem prestar depoimento. Como é um crime que de alguma forma chamou a atenção e repercutiu bastante, a polícia civil, por meio da delegacia da mulher, agora investiga o caso. A polícia está em busca da suposta vítima e também nesse momento o suposto criminoso, o suposto estuprador segue preso à disposição da justiça. É, Unias, muito obrigada pelas suas informações, que bom que este homem foi preso, agora resta-se entender o motivo da fuga dessa mulher, né, Unias? Ainda está aí um pouco complicado, mas levando em consideração a forma como aconteceu, ela já recebeu então todos os cuidados, mas é um pouco estranho, hein, Unias? Verdade, Natália. É bom aqui a gente ressaltar o seguinte, que tanto o suspeito quanto a vítima estavam completamente desordenados, estavam traumatizados e confusos. Provavelmente aí teriam ingerido bebida alcoólica ou, segundo a polícia, até mesmo utilizado em torpecentes, Natália. É, então está explicado, né? Pode ser que tenha acontecido isso. Obrigada, Unias, pelas suas informações aqui no Bora Cidade. Vamos mudar de assunto.